É com imenso prazer que estamos nesta tarde para ouvir o professor Eugênio e a professora Maria Ceavada e, segundo a professora, é praxe no Brasil que os que vêm de longe, de mais longe, falem primeiro. Então nós iremos ouvir agora o professor Silva. Designei precisamente esta minha intervenção como Pesquisa Qualitativa em Educação, Fertilidade, Limites e Dilemas. O próprio título sugere a necessidade de abordar três questões. A fertilidade, isto é, em que medida estas metodologias ou a pesquisa qualitativa se tem revelado fértil para abordar uma prática, um contexto e um fenómeno tão complexo, tão imprevisível como é a educação. Os limites, naturalmente, enquanto área, enquanto dimensão que se vem afirmando muito recentemente, a pesquisa qualitativa ainda apresenta dificuldades, tem alguns limites, os quais vai tentando-se superar através de mecanismos e estratégias, desde logo a procura da exaustibilidade, a triangulação, a contrastação, a crítica intersubjetiva, etc. Aspetos que eu vou abordar mais adiante. E depois os dilemas. Ou seja, aquilo que são as características mais importantes destas metodologias, as suas dificuldades, levam-nos a interpelar em que medida é que elas podem, de facto, contribuir para a pesquisa em educação, quais devem ser os nossos cuidados, as nossas preocupações e as nossas estratégias para a afirmação ou reafirmação e credibilização deste tipo de metodologias. Como o tempo é exíguo, meia hora, e espero poder respeitar e conto com a colaboração aqui da professora Elália, que está a moderar os trabalhos, não vou poder abordar todos os aspectos que eu tenho no texto, tenho um texto, por outro lado, também não vou poder aprofundar aquilo que eu gostaria dos aspectos que eu selecionei, mas apenas dar algumas indicações para suscitar o interesse, suscitar a reflexão, suscitar questionamentos. É uma concepção muito pessoal que decorre do facto de eu trabalhar no contexto das metodologias qualitativas, há já uns anos, orientar os trabalhos e as pesquisas de investigação no contexto das metodologias qualitativas, não exclusivamente, mas predominantemente, e tomo a educação como referência. Pode parecer que eu não vou ser muito específico, mas quando eu penso na pesquisa qualitativa é por referência à educação enquanto campo de práticas sociais, inscrevendo-a no contexto das ciências sociais e humanas. Também parte do pressuposto de que estou a operar no contexto de uma ruptura com o paradigma positivista que tem servido até aqui de referência, em alguns casos, até referência hegemónica. Remetirei, naturalmente, depois todos os presentes e participantes neste colóquio para o texto que certamente será publicado no contexto dos anais ou mesmo num artigo para a revista Olos. Eu vou seguir um PowerPoint para me disciplinar e para não me dispersar. E, portanto... Ah, está lá? Não, ele comunica ali com... Pois, sim. Então, como disse, esta minha intervenção, e para nos pormos de acordo sobre o de que é que falamos, tomo a educação como uma prática socio-histórica que se realiza em contextos complexos e mutáveis, também imprevisíveis, e que se baseia em interações humanas. Estamos a falar da presença da interação dialógica entre pessoas, entre seres portadores de histórias de vida, que têm algo a dizer, que representam e simbolizam o real, ou seja, os contextos em que estão a interagir, conferindo significado aos saberes que são partilhados, que são construídos, com os quais operam para agir e viver. Isto é, se a educação é isto, ela deve ser abordada ou pesquisada de uma forma particular, de um modo adequado. Enquanto a mim, esse modo adequado é assumir a pesquisa em educação como um processo de descoberta e compreensão, mais do que a explicação, que valoriza os sujeitos, ou seja, assume aqui que eles são construtores de conhecimentos, são co-construtores, porque o pesquisador não é o único que sabe, não é o único que pode construir conhecimento, como um processo de construção coletiva, partilhada, negociada de saberes, que proclama as subjetividades, ou seja, estamos a operar no domínio, no reino das subjetividades, que são as visões, as perspectivas dos atores, que significam modos particulares de entender a realidade em que se encontram inseridos, e portanto, isto significa atribuição de significado às suas ações e às suas práticas no sentido de compreender ou explicar o real, no sentido também de, com este saber, que é um saber impregnado, de significado, serem donos do seu próprio futuro. Portanto, estamos a falar de uma forma de interpretar o real a partir de textos, diria textos, contextos, intertextos, isto é, as falas, as perspectivas, as representações, os relatos, os discursos, as narrativas. Portanto, estas metodologias, esta pesquisa, trabalha fundamentalmente com narrativas, textos oficiais, textos particulares, reflexões individuais, discursos, falas, numa lógica construtivista, portanto, de construção, produção coletiva do saber. Como referi a bocado, opero admitindo que estamos perante uma rotura das ciências sociais e humanas com o paradigma positivista, logo, a adoção de uma nova postura epistemológica que passa por reconhecer a complexidade, a mutabilidade e a irredutibilidade da vida social não pode ser reduzida a valores mensuráveis, a dimensões, a categorias. Ela é muito mais do que isso. da necessidade de intervenção dos sujeitos, os atores sociais, no processo do conhecimento, que a realidade não é mais do que o resultado do modo como nós olhamos para ela e, portanto, temos aqui uma realidade que é múltipla, que é multifacetada, que é multissignificada e que, portanto, estamos a falar aqui da necessidade de uma compreensão explicativa do real sob consideração de que há uma relação dialética entre o mundo real e o sujeito que dele se apropria. no outro dia o professor Frioto referia precisamente que é a vida material que gera, produz a consciência social e a construção da representação sobre essa vida. Portanto, a realidade vai se revelando em função dos significados que os atores lhe vão atribuindo no contexto da sua interação. E, portanto, quando eu privilegio as metodologias qualitativas, assumo que elas têm uma forte componente sociológica, também antropológica, porque são marcadas pelas intenções de descrição, interpretação e compreensão da realidade socioeducacional e a necessidade de destacarem mais do que generalidades, especificidades, singularidades que, essas sim, uma vez revelando-se em outros contextos, podem, de facto, contribuir para a produção de generalizações. E a grande questão que se coloca é que, quando abordo e quando faço a reflexão sobre pesquisa qualitativa, é saber em que medida as metodologias qualitativas contribuem para superar a visão positivista da realidade sem deixar que o subjetivismo domine o campo da análise sociológica do real, ou seja, em que medida estas metodologias são capazes de dar resposta às exigências de compreensão da realidade social. Assumindo a subjetividade como dimensão mais importante, as metodologias operam no sentido de relativizar a subjetividade e operar para as converter em fatores de objetividade. Poderei explicar isto mais tarde. assim, e para nos situarmos também, tentei conceituar as metodologias qualitativas como conjunto de estratégias e métodos de investigação, às vezes o hábito faz-nos corregar a língua para a palavra investigação, é pesquisa, baseada em foques naturalistas, ou seja, investigar tendo em conta o contexto natural em que ocorre o fenómeno educativo, etnográficos com preocupações de descrição promenorizada desses contextos e etogenéticos, ou seja, valorizando o significado que os atores vão atribuindo às suas práticas, à sua interação com as quais produzem leituras plausíveis do real. Ou seja, são metodologias que captam esta dimensão mais subjetiva dos fenómenos sociais, captam o significado da ação e a partir daí podem conduzir-nos a uma construção mais partilhada, intersubjetivada do real. Portanto, constituem uma modalidade de pesquisa cujo interesse está na interpretação, na compreensão de processos sociais com recurso à análise reflexiva e crítica. Ou seja, o material empírico com que trabalhamos são as narrativas e os seus significados. E, portanto, isto exige uma incursão ao mundo das subjetividades, uma valorização do contexto e o resgate do sujeito ator na construção do conhecimento. Elas têm como objetivos compreender, descrever o comportamento humano, no caso específico, as práticas educativas, explicando inclusivamente o modo como os atores constroem este conhecimento, constroem e produzem significados, elaborando conceitos heurísticos para traduzir a realidade, gerando uma compreensão interpretativa do real para revelar a sua dimensão múltipla e dinâmica. Portanto, estas metodologias permitem revelar a especificidade, a singularidade dos contextos e das práticas e compreendê-las nesse mesmo contexto. O reconhecimento e a análise destas metodologias partem da consideração do modo como elas respondem a estas três questões principais. Uma questão de natureza ontológica, epistemológica e metodológica. Isto é, do ponto de vista do que, de perceber qual é a forma e a natureza da realidade e o que é que dela pode ser conhecido, assume-se que a realidade não existe em si mesma, mas ela é uma construção do sujeito. E, portanto, que há aqui uma relação dialética muito estreita entre sujeito e objeto. Do ponto de vista epistemológico, para saber qual é a natureza da relação entre sujeito e objeto, claro que está aqui uma relação muito estreita, são dois polos do mesmo processo, processo do conhecimento, pelo que as verdades científicas não existem, não são em si mesmas objetivas, mas elas pertencem ao espírito que as constrói. E, portanto, a metodologia mais adequada é a metodologia hermenêutica, interpretativa, analítica, crítica, etc. Estas metodologias enfatizam esta compreensão interpretativa, a componente subjetiva do comportamento humano, o significado da ação e valorizam os contextos. O conhecimento é contextualizado e só tem sentido no âmbito desse mesmo contexto. como premissas, elas usam o método clínico, eu diria clínico-ecológico, isto é, a descrição do homem, homem-ser humano, num dado momento, num dado contexto, numa dada cultura, do método histórico-antropológico, porque trata-se aqui de captar aspectos específicos dos grupos, das suas práticas, dos seus processos educativos. logo, assumindo mais uma vez a relação dinâmica entre sujeitos e o seu mundo material, admitindo que esse mundo não é mais do que a construção impregnada de significado com os quais os atores explicam e compreendem o mundo em que vivem. E admitindo isto, do meu ponto de vista, as condições que podem definir uma boa pesquisa qualitativa podem ser resumidas a estas três. É claro que explorando isto poderíamos ir muito mais longe, que é admitir que nós temos que ampliar o contexto da análise, isto é, não podemos reduzir os nossos estudos a simples dimensões, simples dimensões, aspectos, temos que procurar alargar, abarcar a multiplicidade de dimensões, facetas, processos que são inerentes à prática educativa no sentido de alcançar uma maior objetividade. Isto é, eu não posso tirar conclusões a partir de uma observação, a partir de uma leitura de um texto, de um discurso, tenho que procurar muitos outros elementos, tenho que interagir com muitos outros atores, tenho que perceber a complexidade do contexto. E portanto, essa descrição é importante, porque ajuda a perceber a especificidade do contexto, ajuda a explicitar as opções teóricas e metodológicas, isto é, quando eu faço pesquisa qualitativa, eu tenho que justificar, tenho que explicar detalhadamente o como é que eu fiz, porquê que eu fiz, qual foi a razão das minhas escolhas como forma de conferir validade, credibilidade e até consistência teórica ou conceitual à investigação. Era importante referir algumas características das metodologias qualitativas. Estão ali muitas enumeradas, não vou, digamos, detalhar, mas apenas referir que como e na sequência e sendo coerente com tudo aquilo que já disse, vamos assumir que os sujeitos, os atores sociais, enquanto detentores de saberes, eles são participantes ativos na produção do conhecimento. A partir do modo como constroem significados, como olham a vida. E portanto, o modo como o investigador interpela estas pessoas, como se posicionam nos contextos, constitui um fator importante que pode promover esta construção do conhecimento. Estamos a falar da construção da realidade a partir das perspectivas dos atores, portanto, uma perspectiva hémica e etogenética valorizando o significado, com recurso à interpretação, mais do que à explicação. porque se a explicação quanto a mim se resume ao facto de conseguirmos deduzir leis que ajudem a compreender a partir das relações de causa e efeito as sobre ou as interdependências entre os fenómenos, aqui a compreensão vai muito mais para além do perceber as coisas a partir da simples relação de causa e efeito. É como, por exemplo, nós que sabemos que a sucessão dos dias e das noites decorre do conhecimento que temos do movimento de rotação da terra, do movimento da inclinação do seu eixo e do movimento de translação e, portanto, temos aqui uma teorização e com isso podemos explicar, lá está, por exemplo, para um cidadão comum, um camponês o que lhe interessa é que ele a partir do modo como compreende o fenómeno porque se para nós cientificamente é a terra que gira a volta do sol para ele é o sol que gira a volta da terra porque ele vê o sol nascer de um lado deslocar-se e pôr-se no outro e em função do modo como compreende esta realidade ele opera ele organiza a sua vida organiza o seu mundo estamos a falar da necessidade de compreender a microcultura o contexto desenvolver uma perspetiva uma lógica indutiva interpretativa portanto do particular para o geral a necessidade de desenvolver um design de investigação mais flexível em cascata em que as questões vão sendo derivadas a partir de questões estruturantes assumindo a construção coletiva e negociada do saber os estudos de caso como estratégia metodológica predominante com amostras pequenas e a necessidade de triangular dados isto é reunindo dados e informações a partir de diferentes fontes a partir de métodos distintos é necessário agora confrontar contrastar triangular estas informações para na base da procura das convergências e divergências chegar de facto aquilo que pode ser definido como a realidade não será demais dizer que estamos a operar no contexto da subjetividade a partir do qual se pode gerar uma compreensão múltipla da realidade mas a adoção e a utilização de metodologias de natureza qualitativa em educação é fundamentada é justificada a partir de alguns paradigmas que a fundamentam que lhe dão sentido isto implicaria assumir que nós temos aqui que perceber que dentro desses paradigmas o interpretacionismo a etnometodologia a fenomenologia o interacionismo simbólico a etnografia crítica a dialética as perspetivas culturais e a accountability no sentido de accounts narrativas narrabilidade são estes fundamentos que ajudam a perceber as dimensões com que lidamos quando fazemos pesquisa qualitativa que é estudar a ação impregnada de significado e o modo como os atores produzem os significados valorizar a subjetividade como forma de alcançar um conhecimento assumindo a perspectiva do outro ou seja o pesquisador traz à luz do dia uma interpretação da realidade que é vista a partir dos olhos dos outros mas que ele precisa de ir lá dentro olhar interagir mudar de posição para poder captar a realidade com ou a partir dos olhos dos outros assumindo que está a lidar com narrativas de diferentes tipos e quanto a mim um documento oficial da Unesco ou uma reflexão um diário íntimo de um professor vale tanto no sentido de produzir conhecimento produzir informação sobre o sentido que faz aquela prática aquele processo aquela política educativa etc estamos a lidar com contextos com a descrição dos contextos assumindo a necessidade de estarmos tão próximos quanto possíveis do objeto porque a questão é como é que eu posso ver bem como é que eu posso compreender explicar se eu me afasto do objeto que é digamos a agenda do paradigma positivista distanciamento neutralidade aqui é o contrário necessariamente como forma de ver esta singularidade esta especificidade quando uso e não é por acaso as metodologias qualitativas ou quando recorro à pesquisa qualitativa é no pressuposto de que elas têm uma relevância nem sempre reconhecida muitas vezes criticada mas que essa relevância leva-nos a perceber que elas favorecem a abordagem da dimensão simbólica da vida material das práticas simbolização esta que está presente em todos os momentos da nossa vida nós quando interagimos com os outros fazemos-lo assumindo utilizando símbolos atribuindo significados daí as perspectivas do interacionismo simbólico por exemplo elas fornecem possibilidades epistemológicas e praxiológicas para investigar realidades sociais complexas mutáveis imprevisíveis e portanto nem sempre ter um plano fechado estruturado ajuda a operar e a investigar contextos relativamente aos quais pouco conhecemos e portanto estas metodologias vão resgatar aquilo que era criticado no contexto do paradigma positivista o objetivismo o distanciamento a neutralidade axiológica etc e portanto ao assumir a subjetividade está a assumir também a possibilidade de a partir das subjetividades e usando a crítica ou o confronto intersubjetivo poder desenvolver uma concepção mais objetiva ou objetivada da realidade portanto a objetivação não se faz negando a subjetividade mas assumindo que ela é a base é o ponto de partida para construir um conhecimento mais consensual um conhecimento negociado partilhado a partir do confronto intersubjetivo logo estamos a valorizar o sujeito como já referi antes estamos a assumir um modo construtivista de fazer ciência sem desvalorizar a dimensão quantitativa dos factos é verdade a quantificação a mensuração fazem parte do processo e por isso deste ponto de vista as metodologias qualitativas são mais ricas são mais flexíveis na medida que em que admitem e incorporam processos e procedimentos quantitativos já o inverso é muito difícil de se verificar e portanto elas são mais flexíveis baseando-se numa multiplicidade metodológica ou seja a utilização de uma pluralidade de métodos técnicas e procedimentos que permitem interpelar a realidade a partir de diferentes olhares de diferentes perspectivas e de diferentes formas para produzir uma leitura plausível do real portanto a realidade aqui não é algo abstrato algo inerte estático assético mas é algo que tem o significado tem o sentido e o sentido é assumido no contexto em que o conhecimento é produzido em que os atores interagem ok obrigado mas a utilização destas metodologias não é feita sem dificuldades dificuldades que decorrem primeiro do facto de elas serem novidade não terem ainda uma história tão longa quanto o positivismo das críticas que são feitas e da avaliação que é feita tomando como ponto de referência os princípios do positivismo ora como é que eu posso avaliar práticas de pesquisa feitas no contexto de premissas e princípios qualitativos usando como critérios de avaliação princípios positivistas e portanto as dificuldades prendem-se com a necessidade de poder aceder captar e analisar os significados como é que chegamos a eles não é eles não estão diretamente acessíveis então é preciso usar métodos próprios dificuldades inerentes à própria posição a própria interação do investigador com os sujeitos o que nem sempre evita os efeitos intrusivos da sua presença por outro lado a necessidade de assumir este distanciamento próprio de quem quer ver com alguma lucidez com algum criticismo assumindo também que a demasiada proximidade pode-nos fazer cegar ou pode induzir-nos numa miopia numa naturalização das práticas e processos por outro lado também quando falamos de pesquisa temos que ver em que medida é que é possível replicar o estudo repeti-lo fazê-lo noutra altura noutros contextos usando procedimentos técnicas pontos de reflexão e portanto esta replicabilidade como nem sempre é possível garantir aparece aqui como uma grande dificuldade porque o avaliador ou o pesquisador que vem a seguir às vezes quer seguir os passos e encontra dificuldade porque se os contextos são diferentes se os processos os atores são outros naturalmente que não é possível assumir repetir-se o processo a partir dos mesmos pontos de referência as mesmas questões os mesmos métodos etc há também aqui uma dificuldade que é saber distinguir em que medida que os sujeitos estão a ser genuínos verdadeiros estão a ser honestos ou se não estão a querer influenciar a construção da realidade para serem favorecidos portanto como obviar isto naturalmente a contrastação de informações a interpelação de sujeitos diferentes a necessidade de confrontar dados pode levar a perceber em que medida é que havendo convergências e divergências nós temos aqui um conhecimento um saber que pode ser assumido como válido portanto estamos a falar da dificuldade de captar registar e interpretar de modo holístico uma realidade que é complexa que é muito específica multidimensional e portanto da dificuldade também de desenvolver generalizações quando a partir dos estudos de caso nós produzimos um conhecimento que se refere a esse contexto mas é possível assumir aqui uma generalização naturalística quando o confronto dos vários estudos de caso permitir revelar similitudes ou semelhanças entre os vários contextos ao ponto de aí poder gerar uma regularidade social ou uma teoria social é claro que estas dificuldades são suscitadas também pelas críticas que são apontadas frequentemente à pesquisa qualitativa às metodologias qualitativas e entre essas críticas eu destaco a ideia de que e refere-se que o conhecimento da realidade fica dificultado muitas vezes por ausência de quadros conceituais pré-existentes isto é quando nós estamos a lidar com contextos muito diferentes muito específicos desconhecidos até nem sempre é possível abordá-los logo a partir de um referencial teórico conceitual a teoria às vezes vem depois é construída concomitantemente com o processo e então critica-se esta modalidade de pesquisa dizendo que muitas vezes ela não tem sustentação teórica e portanto tem pouca fiabilidade pouca consistência por outro lado o sobrevalorizar os discursos dos atores sociais leva a que alguns críticos digam que isto vai perverter vai alterar vai desvirtuar o retrato da realidade que o investigador quer trazer porque muitas vezes os atores têm outros interesses que não os de mostrar a realidade como é aliás se nós vemos a realidade em função de interesses em função de perspectivas naturalmente vamos ter diferentes leituras do real assim a crítica mais recorrente é de que esta investigação ou esta metodologia tem uma baixa fiabilidade ou credibilidade referida aos próprios processos nem sempre são explicados devidamente porque é que se fez desta maneira porque é que se escolheram este contexto aquelas pessoas porque é que adotámos determinadas variáveis ou dimensões e portanto se nós não cuidarmos por um lado da explicação detalhada do processo depois da crítica intersubjetiva a partir do qual se consegue produzir um conhecimento mais consensual se não cuidarmos da triangulação adequada entre informações entre fontes entre pesquisadores podemos correr o risco efetivamente de não alcançar a fiabilidade e a credibilidade necessária dos processos posto isto posso adiantar algumas considerações que têm muito a ver com aquilo em que eu acredito aquilo que decorre um pouco da minha experiência e do modo como eu olho para estas metodologias as metodologias qualitativas de pesquisa são congruentes com os objetivos de descoberta de compreensão do real de procura do significado do sentido da prática ou das práticas portanto elas permitem de diversas maneiras e através de diferentes técnicas e procedimentos captar a complexidade a singularidade e a subjetividade do social a valorização da perspectiva do outro ou olhar o mundo a partir dos olhos dos outros portanto valorizando aqui a subjetividade ajuda o pesquisador a tornar-se um intérprete da realidade que ele está a estudar e portanto o conhecimento do social mais não é do que um processo de construção intersubjetiva que pressupõe para isso mesmo um contato prolongado estreito do pesquisador com os contextos com os sujeitos para poder ter esta visão a partir de dentro captando os diferentes significados que os atores atribuem às suas práticas que por isso mesmo é possível e é necessário garantir a contrastação permanente de aspectos de dados de informações para alcançar um conhecimento mais consistente e que a interação estreita com os sujeitos é um princípio fundamental na medida em que assumimos que eles são co-construtores do conhecimento e que ao reduzirmos os enviesamentos que decorrem às vezes de posturas pouco corretas do pesquisador porque não se inseriu adequadamente porque não escolheu os os testemunhos ou as testemunhas chave essa redução permite alcançar a fiabilidade necessária a credibilidade que é importante para para a pesquisa e isso passa porquê? Pelo confronto crítico entre pares passa pelo rigor dos processos e das interpretações pela tomada de consciência do papel intrusivo da presença do investigador mas também por uma interação natural estreita entre investigador ou pesquisador e pesquisados isto por supõe ter uma atitude de vigilância crítica ou vigilância ética e crítica metodológica para reforçar a validade deste tipo da pesquisa permitindo através da diversidade de métodos chamamos pluralismo metodológico da procura da convergência ou da discrepância entre dados e de uma construção mais hermenêutica dos fatos garantir a objetividade do saber produzido a objetividade essa que tem a ver com a medida em que a explicação analítica do pesquisador se aproxima do sentido ou do significado atribuído pelos atores sociais ou seja com o grau de plausibilidade com que a realidade é apresentada isto exige atitude ética exige uma crítica intersubjetiva um confronto intersubjetivo às vezes entre os apriorismos do investigador e as concepções dos atores a exaustividade ou seja tem que ser detentor de uma quantidade tal de dados a partir dos quais posso tirar efetivamente conclusões fiáveis e não me contentar com o mínimo de informações porque naturalmente daí haverá lacunas e falhas para o processo do conhecimento ora se percebemos quais são as características destas metodologias quais são as dificuldades que elas implicam e quais são as críticas a que estão sujeitas então colocámonos a interrogação de o que fazer como fazer para melhorar para credibilizar a pesquisa qualitativa ou as metodologias qualitativas então são os dilemas que se nos colocam que têm sido colocados ao longo destes anos e que podem ser traduzidos nestas formulações é que assumir por um lado a subjetividade e as suas concomitantes consequências que é a fragilidade teórica a legitimidade dos atores a questão é quem são os atores que afinal de contas são legítimos ou são considerados legítimos no processo de construção do conhecimento são todos então como podemos alcançar elevados graus de confiabilidade científica e social de objetividade quando lidamos com subjetividades então este é o dilema produzir objetividade a partir das subjetividades o outro é saber em que medida um conhecimento que é contextualizado que faz sentido e que se reporta a uma determinada realidade pode ser referido transferido aplicado referenciável para outros contextos portanto é o dilema entre contextualização localização especificidade e generalização globalidade do do saber do conhecimento já me referi à legitimidade dos atores quem é quem são para o pesquisador atores legítimos para produzir conhecimento para participar neste processo da construção do conhecimento ok vou já terminar obrigado outro dilema é conciliar as exigências de proximidade que é para poder ver de perto poder ver a partir de dentro poder captar a perspectiva do outro e as exigências de distanciamento para poder ver também com lucidez com criticismo eu vivi particularmente este problema quando fiz a minha pesquisa em Angola na universidade eu estudei a universidade pública angolana portanto se por um lado eu era autóctone e estava por dentro por outro lado tinha que ter uma visão mais crítica um certo distanciamento que tive que construir para poder ler criticamente uma realidade que a partir da me estava naturalizada é claro que o meu contacto com uma outra realidade a realidade portuguesa o meu afastamento temporal ajudou a articular numa de modo equilibrado proximidade e distanciamento por outro lado o outro dilema é como articular descrição interpretação e teorização ou seja para que o estudo e o conhecimento não seja uma mera descrição às vezes pouco sustentada sendo que é importante recorrer a referenciais teórico-conceptuais como fazemos isto? como construímos conhecimento que não seja uma mera ou meras crenças mera ideologia pouco sustentada e como e quais referenciais teóricos devemos recorrer buscar para conferir sustentabilidade e consistência à nossa investigação este último aspecto já referi naturalmente é e este é o grande cavalo de batalha da pesquisa é produzir conhecimento com objetividade independentemente do que isso significa no contexto dos vários paradigmas em presença mas conhecimento fiável consistente válido credível que dê conta da realidade que nós estudamos claro será necessário garantir fazer a crítica intersubjetiva garantir um processo partilhado negociado consensual de produção da realidade isso não é tão fácil quanto parece quanto nós somos capazes de dizer e portanto ao terminar eu diria que as metodologias qualitativas ou mesmo a pesquisa qualitativa não pode arrogar-se ao direito da exclusividade é certo nem da superioridade aliás ela tem dado provas de uma humildade através da capacidade de se articular de incorporar outros procedimentos inerentes a outros paradigmas e portanto eu acredito que estas metodologias são férteis apesar das suas dificuldades apesar das críticas que lhe são feitas o que nos leva de facto a termos esta visão crítica de perceber com que dilemas nos deparamos e como é que os podemos superar muito obrigado pela vossa atenção obrigado senhora moderadora eu dei o título a minha fala de a historicidade da pesquisa em educação porque eu me perguntei assim eu vou falar sobre os desafios metodológicos da pesquisa e educação mas que educação eu pesquiso a história do trabalho e da educação eu tenho me dedicado nos últimos tempos nos últimos anos a aprender um pouco sobre isso vindo da filosofia é um trabalho árduo para quem não é um historiador de ofício outra questão é que o tema da mesa é dilema e desafios bom quanto aos dilemas do meu ponto de vista na pesquisa em educação são basicamente dois basicamente o primeiro é que você a educação é uma ciência social humana que era para mim social aplicada e ela tem um sólido enraizamento na realidade isso significa não apenas no sentido de ser parte da sociedade mas no sentido de o educador o pesquisador em educação ele tem sempre um olho na realidade no compromisso político no que está acontecendo na escola de como deve ser a escola a gente não é isento a nossa objetividade para voltar aos termos da fala do professor a nossa objetividade ela é muito carregada da subjetividade do compromisso com aquilo que está ocorrendo com os sujeitos sociais que estão nas instituições de ensino esse é o primeiro bom esse eu resolvo assumindo dilema como estar assumindo as duas alternativas porque a segunda para mim é coerente com a primeira quer dizer eu fico com o compromisso com a educação mas também com o compromisso de produzir conhecimento então assim é que eu resolvo o dilema mas restam os desafios desta fala e é sobre eles que eu vou me dedicar porque aí significa neste evento como é que eu faço a minha pesquisa então esta fala ela tem por base uma pesquisa que eu estou concluindo formalmente já teria concluído pelos prazos legais mas ainda estou trabalhando sobre ela e é a historiografia em trabalho e educação como se constrói as categorias categorias que podem ser também entendidas como se constrói os conceitos na pesquisa histórica eu acho que tem um em comum eu citaria com o professor primeiro a superação do positivismo eu acho que esse é um fato bastante importante do nosso tempo e o outro também que o professor mencionou a explicitação da metodologia quer dizer a ciência você reconhece quando você enuncia o caminho que você seguiu o seu leitor vai saber como é que você chegou àquele resultado se alcançou ou não alcançou dependendo do método que você utilizou então eu acho que essa seria a primeira a primeira questão que eu destacaria eu começo também trazendo três pressupostos para pesquisa o primeiro é a própria concepção de história o segundo é a relação entre memória e história e o terceiro é a própria questão dos conceitos ou das categorias e dos conceitos a partir desses três pressupostos que eu vou expor inicialmente eu dividi meu texto em uma apresentação breve de como os historiadores de ofício escrevem a história isso baseado então na revisão de alguns autores a seguir alguns exemplos de como se escreve a história em trabalho e educação no Brasil e por último vou pegar o terceiro elemento que é categorias e conceitos e vou aplicar a trabalho e educação vou resgatar apenas alguns deles a primeira questão então o que é a história história e historicidade quando é que o tratamento de um fenômeno ele se torna histórico e aí a minha posição é baseada na obra de Marx a história é a produção social da existência eu acho isso revolucionário porque nós vimos de uma tradição da história factual da história dos grandes acontecimentos dos reis dos príncipes dos nossos governantes enfim daqueles daquelas ações daquelas figuras que assumem uma uma posição importante para o coletivo ou para uma nação para um povo Marx vai dizer a história da produção social da existência todos nós fazemos história nem sempre essa história tem um significado universal ou um significado nacional ou mesmo regional ou local que seja mas é uma história que nós somos sujeitos da nossa própria história das nossas famílias das nossas cidades do nosso âmbito de trabalho mas para trabalhar para pesquisar trabalho e educação esse é um pressuposto o outro é o método da economia política isto é é necessário que você faça uma análise da sociedade em que você vive e nós vivemos na sociedade capitalista do meu ponto de vista é impossível compreender a história da educação ou a história do trabalho da educação se você não tem consciência do que é esta sociedade como é que se produz a existência nesta sociedade de uma forma ou de outra nós somos todos trabalhadores assalariados ou então muitos informais muitos trabalhadores são empreendedores como se quer hoje de qualquer maneira nós dependemos de um de uma economia que se produz a partir do trabalho está acabando? A bateria está acabando O Peter Burke ele faz uma análise interessante ele não é exatamente do meu ponto de vista um marxista mas é uma pessoa com quem a gente deve dialogar pode e deve dialogar ele chama atenção para a aproximação entre a história e as ciências sociais mas ele mostra naquele pequeno livro que está traduzido em português La Ecole des Annales ele mostra o início exatamente da Ecole des Annales com Mark Bloch Lucien Febvre e Fernand Brodel que são autores que vão ter essa visão alargada da sociedade capitalista o Brodel particularmente vai fazer aquela geohistória do Mediterrâneo mas ele vai nos legar a concepção de tempo que é um conceito fundamental na história dos tempos múltiplos o tempo múltiplo da longa duração o tempo breve dos acontecimentos desculpem o tempo médio das conjunturas e o tempo breve dos acontecimentos é uma coisa muito simples mas de uma aplicação que facilita o trabalho de pesquisa enormemente porque ele te permite situar o objeto no seu contexto mais amplo também esse é um ponto em comum com o professor um contexto mais amplo no contexto dos tempos médios uma conjuntura do governo FHC conjuntura do governo Lula conjuntura do neoliberalismo e dos acontecimentos como este acontecimento faz a história dessa instituição e deste curso de mestrado que agora se inicia de pós-graduação quem sabe de um doutorado depois mas do mestrado inicialmente mas ele chama atenção sobre outra questão que exatamente você não encontra nos textos de Marx porque ele não teorizou fora a concepção de história ele não teorizou especialmente sobre isso mas a história da produção social da existência não é a história só do trabalho ou dos trabalhadores ou de proprietários e não proprietários dos meios de produção como é distinguida as classes sociais no pensamento marxista é a história de como vivemos quais são as nossas relações os nossos desejos os nossos grupos políticos nossos grupos religiosos as nossas vivências as nossas experiências as nossas amizades e tudo isso faz parte da história das vertentes históricas que tomaram forma a partir desses três fundadores que é a história cultural em geral mas que tem várias vertentes várias nuances a história cultural tem uma encontrou tem uma receptividade muito grande no Brasil eu só vou citar o Roger Chartier vou citar também o Legoff que trabalha sobre memória que são autores só para citar esses dois mas muito estudados muito muito apreciados no Brasil o que é que nos distingue desses historiadores já que a nós também cabe e aí eu lembro o Thompson eu lembro o Hobbes Baun que vão assim o fazer-se da classe trabalhadora ele faz na ação faz na vida eu então vou lembrar que o que que nos distingue se nós também tratamos das vivências da cultura dos sentimentos daquilo que é o ser humano integral nos distingue a visão política porque você pode fazer uma história cultural absolutamente ilesa de compromisso político você faz uma história qualitativa ou com dados quantitativos descritiva muito bem fundamentada com uma farta documentação mas você não se envolve na sociedade mais ampla em como particularmente a vida se produz e como se explora o trabalho e se produz a riqueza e a pobreza nessa sociedade então essa é uma questão que nos distingue e que a gente tendo consciência tendo consciência sabemos exatamente por onde deve ser levado o nosso objeto sobre história e memória eu me baseei num outro historiador que também não é exatamente marxista mas que tem boa contribuição que é o Horn Hussein ele é alemão não sei se estou pronunciando bem o nome dele ele chama muito atenção sobre o tempo e ele distingue a memória histórica e a consciência histórica ou o pensamento histórico é importante porque não se faz história sem memória porque mesmo para fazer a história do presente você tem que ter memória você tem que estar sabendo você tem que estar registrando o que está acontecendo o que passou já que o presente é um átimo desculpe a palavra italiana é um instante o presente é um instante que a gente vive como se fosse uma grande dimensão e ela assume na nossa subjetividade essa sensação de grande dimensão mas é algo muito mini, mini, mini eu não sei a física quântica que explica o que pode ser o presente mas ele fala sobre a memória a importância da memória mas a memória ela é ligada às expectativas ela reformula o conhecimento e ela reformula a partir dos sujeitos o Pollack Michel Pollack tem uns textos muito lindos sobre isso porque ele vai mostrar como é que a memória enquadra e reenquadra as lembranças como é que as pessoas se apropriam da memória para constituir o que? uma história uma história de si do seu grupo da sua vida ele cita muito a questão do holocausto o holocausto como que há diferentes interpretações para o holocausto então o pensamento histórico que é a história propriamente dita ele já tem um outro compromisso ele tem um compromisso mais amplo ele tem um compromisso com a perspectiva da própria humanidade tanto que existiram as correntes existem agora menos valorizadas mas as correntes evolutivas a história providência enfim diversas categorias que tratam disso ele também faz uma distinção e seria sobre isso que eu terminaria sobre a memória comunicativa que trabalha assim mais ao nível da memória individual ou geracional a memória coletiva que aí é o sentido de pertencimento quando nós pertencemos a um partido pertencemos a um determinado grupo e a memória cultural que ele situa a memória cultural nos rituais nas atuações solidamente institucionalizadas como por exemplo a identidade histórica somos brasileiros é uma identidade é uma memória cultural de uma história que foi construída e que é ampla que não é apenas da minha vida pessoal ele tem outras distinções ainda mas eu não vou me ater a elas eu apenas vou voltar rapidamente a Marx quando ele ele situa a questão da consciência dizendo não é a consciência que determina a vida que o professor alguém citou hoje que o professor citou que Gaudencio tomou aqui nesta mesa não é a consciência que determina a vida mas a vida que determina a consciência este é um ponto fundamental que nos distingue de certos historiadores culturalistas porque para nós nós temos que necessariamente olhar como é que as ideias se produzem a partir de que realidade que as ideias se produzem no texto naturalmente eu detalho melhor esses aspectos todos sobre os historiadores de ofício eu achei importante nessa pesquisa buscar porque afinal são as pessoas que tem a obrigação e que fazem mais a teorização sobre a história o que nós estamos tentando fazer aqui é um pouco aquilo que se pode chamar também de filosofia da história de teoria da história nós estamos tentando pensar a construção do objeto a partir da história então aí pegando Jurandir Malerba por exemplo ele vai fazer essa separação que eu acho importante que é a separação da história apenas com uma teleologia para o futuro ou apenas com uma ficção na literatura ou apenas uma identificação com a linguagem o Arrosteg que é um historiador espanhol ele vai teorizar e vai descobrir os fundamentos gerais nisso também eles se aproximam de Marx embora não se assumam com clareza eles se aproximam dessa história que se enraíza na realidade social e que busca o contexto dos acontecimentos eu também resgato alguma coisa dos historiadores da educação que é uma categoria que se dedica profundamente à história embora muitos historiadores de ofício não os considerem historiadores porque eles vêm da educação nós somos uma área que temos muita responsabilidade para impor a legitimidade do nosso conhecimento de nós é exigido muito muito mais do que é exigido às vezes de outros cientistas mas a professora Maria de Lourdes Fábio que é uma dessas historiadoras da educação docente pesquisadora coordenadora de trabalhos importantes ela vai chamar atenção que na história da educação no Brasil frequentemente os historiadores se esquecem de analisar como eles fazem a história se contentam em fazer em registrar em registrar a história a história naturalmente da alfabetização a história do ensino médio a história da formação de professores que é bastante comum a história da cultura material enfim muitas outras mas é necessário que os historiadores da educação também se preocupem em analisar como essa história é produzida com que categorias com que conceitos como que ela é vista ela também vai chamar atenção utilizando Pierre Noir que vai falar muito sobre a história os lugares de memória ela vai chamar atenção sobre as fontes sobre os documentos que constitui também uma parte importantíssima do nosso fazer bem agora eu vou entrar no terceiro pressuposto que eu declinei no início no início eu declinei historicidade e falei na memória e falei também sobre a questão dos conceitos categorias e conceitos talvez talvez seja um vício talvez seja um traço da filosofia essa de ir atrás dos conceitos de saber os significados não apenas do ponto subjetivo mas do ponto de vista das ciências e eu me deparei com esses conceitos e categorias desde muito tempo quando eu comecei a trabalhar com a história da educação profissional do ensino técnico e no mais geral da educação e trabalho na língua portuguesa categoria e conceitos e conceito são termos utilizados indistintamente nos trabalhos científicos eles podem até ter o mesmo significado quer dizer nós usamos indistintamente quando nós falamos uma categoria estou usando tais categorias estou usando tais conceitos ninguém no Brasil pelo menos ninguém questiona mas há uma certa distinção na forma no atributo que eles representam então as categorias necessariamente elas classificam até pela origem da palavra elas classificam então quando você fala em animais vertebrados em vertebrados quando você fala nos vegetais você usa as categorias agora assim para os seres humanos também homem, mulher agora quando você quer dar densidade teórica científica você tem que ir além da classificação não basta você dizer que é isto ou aquilo você necessita saber como se produz quais são as mediações que os constituem então se nós falamos educação técnica educação profissional são duas categorias formativas mas o que distingue um de outro na forma como se realiza em nossa sociedade quais são as distinções que os pesquisadores analisando quem tem formação profissional em geral ou quem tem uma específica educação técnica formação técnica ou educação técnica como que isto toma forma na sociedade como isso é remetido à realidade e como é representado ao nível da produção do conhecimento isso significa que os conceitos eles precisam de conteúdo teórico é isso que faz a ciência é isso que faz a teoria a teoria ela serve para nos ajudar a pensar a sociedade particularmente a realidade nos seus aspectos gerais e específicos mas o nosso tema aqui também implicava a questão metodológica e não apenas teórica conceitual quantos minutos eu tenho professora? mais 10 minutos então aí eu gosto de dividir seguindo Labastida Jaime Labastida a história como processo a história como método a história como processo é isso que eu disse a história é a produção social da existência é o que nós vivemos é o que nós somos é o que nós fazemos a história como método é como nós nos apropriamos disso e aí eu lembro o método da economia política onde o Marx dá aquele célebre exemplo da população em que a população é um termo geral eu preciso dividir para depois reunir a população de que ela é constituída de que pessoas como é que elas vivem como é que o trabalho dessas pessoas o assalariamento as condições de trabalho as relações de trabalho as condições de vida quando eu vejo como essa população ela é constituída eu tenho o conceito de população então eu faço a volta a esse termo mas não como uma abstração como era de início um termo um nome apenas um nome para um conjunto de pessoas mas como o conceito de um grupo social que se caracteriza por isso isso e aquilo como população brasileira população francesa população do Rio Grande do Norte ou população de qualquer outro lugar mas isso tudo não é um receituário isso é um exercício de reflexão de conhecer o que os outros escrevem de fazer uma boa revisão de literatura de refletir sobre essa literatura ver quais as categorias ou os conceitos ou ambos são úteis ao seu trabalho eu passaria agora um pouco sobre como se escreve a história em trabalho e educação eu estou trabalhando nisso ainda para mim é um tema que não está acabado eu estou com um segundo projeto sobre o tema porque eu custei muito a me apropriar disso eu acredito que hoje eu tenha alguma clareza mas é muito bom essa oportunidade de ter que escrever alguma coisa para apresentar como dizia o professor você tem que expor as suas ideias para que a gente possa ter mais clareza porque falar exige muito mais do que pensar o pensamento a memória é fluido ele passa de uma coisa para outra com muita facilidade quando você fala você fala uma coisa atrás da outra você usa uma palavra atrás da outra então a coerência que não necessariamente existe na memória na imaginação no pensamento na palavra ela precisa aparecer para que ela possa ser aceita principalmente o conhecimento científico eu distinguir no estudo da trabalho e educação e serve também a formação profissional categorias gerais e específicas eu vou me ater apenas algumas poucas delas dentro do tempo que eu tenho para esse trabalho como categorias gerais história historicidade totalidade contexto mediação contradição para mim essas são básicas são mais universais são categorias que você aplica a todo e qualquer objeto você precisa para pensar a realidade você precisa dessas categorias quanto às específicas elas dizem respeito a um determinado campo empírico então no nosso campo trabalho e educação nós temos que tratar as categorias de educação profissional educação politécnica ensino técnico formação integrada currículo competências algumas que nos agradam outras não mas todas elas fazem parte do universo onde de estudo onde nós nos situamos uma outra questão é que a historicidade que eu falei em termos muito gerais ela necessita de um tempo e um espaço ou de um espaço tempo se nós quisermos estar atualizados com a maravilhosa teorização de Einstein quando ele fala se me permite aqui todos os engenheiros e físicos que possam estar presentes o tempo é movimento no espaço é difícil apreender isso o tempo com movimento no espaço mas o que é o tempo é uma abstração absoluta a gente não segura o tempo passa mas a gente não segura como é que você capta na pesquisa você capta por uma duração uma duração que é do mundo se transformando e ele se transforma num determinado espaço então a pesquisa histórica ela exige que você situe seu objeto em tempo e espaços determinados porque é aí que os sujeitos atuam não existe trabalho e educação não existe educação profissional fora de um determinado espaço tempo de uma instituição de uma escola de uma fábrica de uma rua do que quer que seja nós estamos sempre situados em determinado espaço temos os pés na terra no mundo e em determinado em determinada duração e aí o brodel ajuda o tempo breve dos acontecimentos o tempo médio das conjunturas e o grande tempo ou a longa duração que eu acho que no nosso caso o Brasil com 500 e poucos anos é o tempo do capitalismo bem no texto eu faço para poder situar trabalho e educação eu faço uma recuperação que é o tempo da minha pesquisa a partir dos anos 90 naturalmente a conjuntura do governo FHC do neoliberalismo como é que ele entrou a reestruturação produtiva como é que as coisas se modificaram como é que a educação foi afetada por tudo isso e depois o governo Lula a expectativa que nós tínhamos que tudo ia mudar e depois como continuou as rupturas que houve todos os agrados e desagrados que a sociedade brasileira tem passado naturalmente aqui eu vou me abster disso tudo porque o tempo não permite e é por demais sabido mas eu fui no trabalho eu fui citando alguns autores que foram trabalhando eu fui aos autores que escrevem sobre trabalho e educação essa que foi a pesquisa e fui buscando como é o que eles tratam qual foi o objeto específico então eu cito no caso aqui eu cito a Neise de Luiz eu cito a Georgia Cé como algumas pessoas que nesse período fizeram a crítica do neoliberalismo de todas essas ideias pós-modernas que chegaram e que chegaram também à educação eu trabalho a historicidade alguns autores de modo especial e eu aqui presto a minha homenagem a eles particularmente ao primeiro ao pioneiro no Brasil que foi Celso Kovda Fonseca Celso Kovda Fonseca era um engenheiro ele não sei se ele se considerava um historiador mas era um homem que sem ele nós não saberíamos o que foi o início da educação profissional no Brasil não conheceríamos porque ele durante 10 anos segundo o depoimento que eu tive de uma pessoa da família dele ele escreveu a história do ensino industrial no Brasil que todos os outros historiadores de educação e trabalho utilizaram ele trabalhou 10 anos sobre isso e ele reproduz os documentos documentos que nós não teríamos documentos do início do século passado que jamais nós teríamos acesso ele reproduz ele faz análise ele reproduz ele conta ele diz como foi é um livro assim que todo estudante precisa passar por ele no mínimo como consulta eu tenho um exemplar de cinco volumes ele tem uma primeira edição de dois volumes apenas mas é imprescindível se você quiser saber a origem do trabalho e da educação por que a educação brasileira por que a população trabalhadora brasileira é tão depreciada porque até hoje ela vive as circunstâncias a situação as relações de trabalho que vive está no Celso que era um liberal Celso Cove da Fonseca era um liberal não era um marxista absolutamente era um humanista e ele faz a crítica de como a sociedade brasileira se constituiu com a subalternidade do trabalho mas eu cito também o Luiz Antônio Cunha que tem aqueles três volumes onde ele trata dos você não vai me dar um tempinho mais não como você deu para o professor? vai? tá bom então vocês me permitem estou pedindo aqui uma exceção o professor Luiz Antônio Cunha que escreveu sobre os trabalhos artesanais a manufatura a industrialização e o industrialismo ele também teve que se valer do Celso Cove porque não tem fonte melhor mas ele tem três volumes de um trabalho também bastante importante dependendo da conjuntura porque o Celso foi até os anos 60 quando ele faleceu prematuramente e o Luiz Antônio Cunha então vai fazer uma história ampliada disso tudo e grande pesquisador que ele é eu cito também a Silvia Manfredi a Silvia Manfredi fez uma história do ensino profissional do Brasil é um trabalho mais sintético mas ela vem até mais adiante ela escreve até depois do Luiz Antônio ela pega os anos 70 e vem adiante e vou citar um trabalho de um colega que era um cientista social que fez um lindo trabalho sobre trabalho e infância da adolescência pobre na Primeira República é o único trabalho que eu conheço o Ramon de Oliveira Milton Ramon de Oliveira que é da de Alfenas não Alfenas não Alfenas é Minas é uma cidade do estado do Rio ele é professor lá perto de Juiz de Fora não estou me lembrando exatamente o nome da universidade dele aquela universidade de agricultura agrícola não Labras é Minas é mais pra cá mas enfim o Milton deixou isso ele está fazendo outras coisas mas o trabalho dele é um trabalho histórico sobre a infância pobre é um trabalho que deve ser lido também para quem quiser estudar o tema bom eu particularmente até o Marcelo Lima que está aqui presente também que trabalha os institutos trabalhou o Senai e trabalhou o instituto e fez uma tese sobre o tempo uma questão muito polêmica mas bastante pertinente o tempo socialmente necessário ao trabalho e a formação profissional os meus trabalhos também eu tenho me dedicado a isso eu estudei os trabalhadores através das fotografias de 1900 a 1930 depois eu estudei de 30 a 60 e eu fui estudar as mediações históricas da formação profissional como é que se criou todo o sistema de ensino técnico e tenho também um trabalho que eu amo muito que é sobre uma escola é sobre uma fábrica em Paracambi uma fábrica que tinha mais de 100 anos que foi fechada e agora tem escolas então eu fiz um trabalho lá de muito afeto com aquela população naquela cidade Paracambi é uma cidade do estado do Rio bom para agora só faltam cinco se falta cinco só totalidade que não podemos esquecer quer dizer tudo isso implica uma totalidade social implica que você procure as múltiplas relações com as quais o seu objeto está imbricado e implica classes sociais impossível estudar trabalho e educação se você não está atento às classes não que seja fácil não que seja fácil eu considero um dos conceitos mais difíceis de trabalhar na prática ele tem uma complexidade uma fluidez então a gente tem que ver o Marcelo Badaró que entre nós além do Thompson do Hobsbawm tem que ver o Marcelo Badaró que é um historiador e que tem se dedicado muito a estudar isso para nos ajudar a ver como é que como é que essas que as classes sociais se situam no contexto em que nós estamos o outro é trabalho eu acho que alguns alguns dos nossos colegas já devem ter falado bastante sobre trabalho tanto como atividade ontocriativa como nas suas dimensões históricas de espoliação no Brasil no mundo no mundo capitalista né e o último conceito específico é formação integrada que é um tema particularmente caro a nós que tem sido tratado muito tempo eu acho que depois do que eu assisti da exposição que a Mônica fez da exposição que a Margarida fez ontem sobre o proejo domingos hoje de manhã o Ronaldo também sem contar que eu não assisti os outros mas eu queria citar que especialmente o trabalho da Maria das Graças Baracho que é um trabalho um dos primeiros trabalhos que eu vi que ela me ajudou muito é uma pessoa muito querida e que me forneceu materiais quando eu estava me iniciando nessa temática está ouvindo então é um prazer que ela esteja aqui então eu ainda citaria para a questão da formação integrada eu citaria Marise Ramos naturalmente o Galdêncio a Sônia Humert um pouco em relação ao Proeja e eu citaria os autores que nos dão fundamentação para isso porque eu concluiria essa análise lembrando que a questão da formação integrada ela tem uma origem remota na educação socialista na politecnia e tem uma origem mais recente para nós que é no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública nas lutas por uma nova constituição depois do fim da ditadura e também nas lutas por uma nova LDB nós perdemos mas voltamos voltamos no início do governo Lula a gente achou que novamente era uma oportunidade aí voltamos com o termo sem o conceito e nós estamos ainda na fase de conceituar a formação integrada no seu aspecto teórico eu acho que já foi suficientemente esclarecido aqui pelos colegas que me antecederam mas nas suas práticas nós estamos caminhando mas importante do meu ponto de vista é que nós pautamos o tema quando começou-se a falar em formação integrada houve oposição inclusive de colegas nossos que acreditam que não dá para emancipar não dá para fazer nada nesta sociedade capitalista de exploração e nós continuamos pautando o tema como um tema de estudo um tema de experiência um tema de ver qual a prática possível baseado de que o ser humano tem um potencial que não pode ser desenvolvido só para trabalhar e tem que ser desenvolvido para fazer arte para fazer ciência para fazer coisas lindas para viver bem então isso está alimentando o nosso discurso está alimentando a luta de tantos educadores que eu tive prazer de ouvir aqui e se tivesse ficado mais teria ouvido mais ainda bom minhas considerações finais elas são em cima dessas coisas que eu já falei eu faço uma certa recuperação disso e apenas eu chamo atenção que nós temos que nos basear em fontes nós temos que resgatar as fontes nós temos que resgatar a memória das instituições a documentação existente a história não é valorizada no Brasil não é porque a história ela permite a projeção do futuro o professor falou sobre isso a história permite a projeção do futuro quem tem quem tem passado e conhece seu passado tem um presente que lhe permite dizer olha eu vou fazer isso eu quero fazer isso seria bom fazer isso né então as fontes nos permitem enraizar na história da sociedade e eu questiono então a história que abre mão dessa realidade material cultural substantiva em que nós nos movemos agradeço muito a vocês a atenção e a tolerância aqui da minha colega de mesa deu lá obrigado Aplausos Aplausos